Como apagar mensagem do Instagram? Você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Inscreva-se, deixe o like e me sigam no Instagram para você não perder nenhum vídeo novo que eu lançar no canal do YouTube. Ok? Pessoal, várias pessoas me perguntaram se tem como apagar as mensagens do Instagram. Bom, por padrão, o Insta ainda não disponibilizou um botão para apagar as mensagens dentro do chat ou direct do Instagram. Então, a gente tem algumas opções que dá para meio que burlar esse sistema, vamos dizer assim, para você ocultar essas mensagens. Ou então, pessoal, como é que funciona basicamente? Se você vir aqui em nenhuma conversa e eu quero apagar esse chat aqui do Insta, um exemplo, não está escrito teste, olá, tudo bem, boa noite. Se eu segurar em cima da mensagem, temos essas opções, responder, denunciar. Vim no botão mais, não tem uma opção para excluir as mensagens aqui do Instagram, certo? Então, o que nós devemos fazer aqui, pessoal? Ou você vem aqui e segura em cima da conversa da pessoa aqui no direct e vir no botão aqui excluir. Só que, se você fizer isso, você vai... Na verdade, você vai apagar todas as mensagens de uma só vez. Mas você quer apagar uma mensagem específica. Então, pessoal, por padrão, o Instagram ainda não disponibilizou essa opção. A única coisa que eu sugiro que vocês podem estar fazendo, que pode estar facilitando a vida de vocês, é vocês ativarem o modo temporário, pessoal. Sendo assim, não será possível ver as mensagens do chat. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como mesmo vocês podem ver aqui, teste, olá, tudo bem, boa noite. Para ativar isso, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão arrastá-lo até a parte de cima, assim, igual eu estou fazendo aqui, ó. Solte para ativar o modo temporário. Bom, eu ativei aqui o modo temporário. Vocês podem perceber que não tem nenhuma mensagem mais no chat aqui do Instagram, no direct. Se eu voltar e acessar novamente, as mensagens sumiram, simplesmente sumiram, pessoal. Só que vamos supor que eu quero ativá-lo novamente a opção que estava. Então, eu vou subir aqui, ó, deslize para cima para desativar o modo temporário. Vou vir aqui em desativar e olha só, pessoal, a mensagem, simplesmente, ela voltou do jeito que estava, certo? E vou ativá-lo novamente, o modo temporário. Mas se você vir aqui no direct do Instagram e olhar, vocês podem perceber que ainda a mensagem está escrita aqui. Então, a única solução, ou ativar o modo temporário para poder ocultar essas mensagens, ou você segurando aqui em cima do chat e vir no botão aqui, excluir. E, simplesmente, a mensagem vai ser apagada do direct do Instagram, ok? Basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL